No Tag de volta, gurizada, temos duas notícias hoje, uma boa e uma ruim, do que aconteceu no treino de hoje do Grêmio. Mas antes eu quero falar pra vocês da One X Bet, gurizada, One X Bet, parceiraça aqui do canal No Tag, fechadaço com nós. E vocês podem ganhar 100% de bônus pra apostar no Tricolor ou em qualquer outro time que vocês quiserem, né? Vocês que manjam de futebol aí, vai lá na One X Bet, coloca o cupom NOTAGFUT1X, no primeiro link que tá aqui no comentário fixado. Entrou lá, te cadastrou, colocou o cupom, tu já ganha 100% de bônus no seu valor que vocês depositarem até 1.200 reais, tá? Então vai lá, faz dinheiro, mano, aqui apostar no Grêmio tá de barbada, né? De barbada, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre o que, No Tag? Sobre o treino do Imortal de hoje, o que aconteceu? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Então vamos para a notícia boa primeiro, pra dar uma, né? Falar de coisa boa. Hoje no treino, que inclusive treinou o time masculino com o time feminino, teve a junção aí por conta do Dia Internacional das Mulheres. E inclusive, feliz Dia das Mulheres pra todas as torcedoras gremistas e, obviamente, todas as mulheres aí deste planeta Terra. E vamos falar o que aconteceu nesse treino, além de os dois grupos se unirem para treinar, o masculino e o feminino. Hoje tivemos o quê? Jeromel, Pedro Jeromel. A novidade de hoje foi Jeromel ter descido pro gramado pra correr aí pelo segundo dia consecutivo. Então, o nosso zagueiraço Jeromel, Jeromito, está voltando. Finalmente, né, gurizada? Finalmente vamos ter aí Jeromel de volta nas próximas partidas que está ele se recuperando de lesão, né? Porém, por outro lado, temos uma notícia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho aí preocupante. O que aconteceu? O PP, gurizada. O PP, um dos destaques do Grêmio, isso é inegável. O PP está jogando demais no meio de campo. Eu acho que, no meu ver, hoje não tem como ter outro jogador no lugar do PP ali no meio de campo. É o PP e mais dois ou três. É isso. Porém, o TT, o PP, nossa, só faltou falar neném. O PP, meio campista do Grêmio, sentiu hoje. Durante aí os trabalhos, um dos trabalhos que teve no treinamento de hoje, o volante chutou a bola e ao apoiar o pé, ele caiu no chão. Ele recebeu aí atendimento ainda no gramado, no tornozelo direito. Porém, ele não suportou as dores, foram muito fortes as dores e ele precisou sair mais cedo do treinamento, mancando. E ele deve ser avaliado para ter um diagnóstico aí mais detalhado do que aconteceu com o jogador. Esperamos aí que não seja nada de grave, né, gurizada? Esperamos aí que não seja nada de grave. E outra novidade também nos treinamentos, que os jovens, mais uma vez, aí treinaram também junto aí com o time profissional. Os jovens aí do Sub-20. Os garotos vão reforçar, então, a delegação que viaja para Erechim para encarar o Ipiranga pela última rodada da fase de grupos, né, do gauchão. O time vai ser todo reserva e os titulares sequer vão viajar. Então o Grêmio não precisa, né? Para quê? Para quê? Vamos poupar aí para a semifinal e para a grande final depois, se tudo der certo, né? Então o Renato aí promoveu a atividade de pós-de-bola e com ênfase na parte ofensiva. E no final ele separou o grupo em duas equipes. Em campo reduzido ele fez duelos com quatro ou três jogadores para cada lado. E no final aí encerraram a dinâmica em disputa de pênaltis. O clima de descontração entre os jogadores foi perceptível no ambiente tricolor. Por isso, informações trazidas lá pelo Globo Esporte, pelo João Vítor Teixeira, tá, gurizada? Então, o tricolor está muito bem entrosado. Foi bom o Renato treinar bastante a parte ofensiva do time. Até porque no Grenal a gente perdeu muito gol, muito, muito, muito gol. E não dá para perder aqueles gols que a gente perdeu. Porque aquele Grenal não valia nada. Ganhamos, ganhamos, mas não valia nada. A gente precisa estar muito melhor do que nesse Grenal para a semifinal e para a final. Beleza, gurizada? Hoje vamos ter o Papo Copeiro às 20h30 da noite. Porém, o papo vai ser papo com o rival. A gente vai falar com um cara que era muito conhecido aqui no YouTube. O Contente TV. Ele perdeu o canal de mais de um milhão de inscritos. Mas hoje ele tem um canal menor, que é o Jay Nelson. E também o canal Colorado Rater. Ponotec vai chamar Colorado no Papo Copeiro. É papo com o rival. A gente vai trazer torcedor do Vasco, torcedor do Inter, torcedor do Flamengo, torcedor... Cara, de qualquer time do mundo. E o primeiro vai ser o Colorado Rater. Que ele... Mano, a gente tem muita coisa para falar aí. Não só de futebol, né? E é muito bom falar de futebol agora com o Colorado também, né, gurizada? Agora a gente ganhou o Grenal. Estamos na fase de falar com o Colorado. E também, além disso, a gente vai falar sobre a carreira dele. Tudo que ele já fez aí pelo YouTube. E as tretas também que ele já teve com diversas personalidades aí da internet. Beleza? Deixa o teu likezão. Te inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Espero vocês no Papo Copeiro. Às 20h30. Valeu. Fui.